A polícia militar foi acionada por vizinhos da idosa. Segundo a denúncia, há pelo menos quatro dias ninguém via a mulher que tem mais de 80 anos e vive sozinha nessa casa na Vila Santos, bairro do Reduto. Ao chegar ao local, os policiais tiveram problemas para entrar no imóvel por causa dos mais de 10 cães que a idosa mantém na residência. Toda vez que a gente tentava se aproximar, tentava avançar em cima da gente. Aí chamamos o pessoal do bombeiro, que são mais treinados para isso. Conseguiram isolar os cachorros. Segundo esse militar, a idosa estava caída na cozinha da casa. Ela está consciente, mas não está orientada. Mas, aparentemente, ela está muito desnutrida. Paramédicos do Serviço de Atendimento de Urgência estiveram no local e informaram que essa não é a primeira vez que a idosa precisa ser socorrida. Há cerca de dois meses ela passou mal e, mesmo assim, chegou a resistir ao atendimento. A mesma situação que se encontra agora. Ela está até pior agora. O ambiente era o mesmo? O ambiente sujo. Ela não quer ir para o hospital? Ela se nega por causa dos cachorros. Essa vizinha confirmou a informação e disse que a idosa não aceita sair do local para morar com os parentes. A família dela veio para levar ela, ela não aceitou de jeito nenhum. E aqui todos os vizinhos ajudam, levam uma sopa, levam um café, levam um mingau para ela, mas só que essa sabera, o pessoal tem o que fazer nas suas casas. Depois de receber os primeiros socorros, a idosa foi retirada do imóvel. Visivelmente debilitada e desnutrida, dona Algarina de Souza Pantoja estava com um hematoma no rosto, possivelmente causado durante a queda e bastante suja, com as fezes dos cães que estão por toda a casa. Dona Maria José é vizinha e lamenta a situação da aposentada. Ela ajuda no que pode e conta que não conseguiu entrar em contato com os sobrinhos da mulher. A única coisa que ele falou com ele é que ele tem uma sepultura, se caso precisar da sepultura, ele tem a sepultura e pode colocá-la lá, se caso ela falecer. Dona Algarina foi encaminhada ao pronto-socorro no bairro do Marizal. Já os cães devem ser recolhidos por uma equipe do Centro de Zoonoses que foi acionada pelos PMs.